Alô você que se liga aqui no YouTube, sejam bem-vindos ao canal Curiosidades, o Zodakuei. E hoje, pessoal, é dia das primeiras impressões dos animes. E o anime que a gente irá falar é um anime sobre duas garotinhas que irão pesquisar sobre magia com tecnologia, magicologia. Estamos falando da obra de Tensei, Oju no Tensai, Reju no Mahou Kakusei. Será que essa obra realmente vale a pena? Quer saber o que nós achamos? Quer então? Vem comigo que eu te conto agora. Olá, pessoal. Então, hoje nós iremos falar das primeiras impressões do anime Tensei no Oju no Tensei no Oju Chiu Tensai, Reju no Mahou Kakusei. É a obra que fala de uma menininha, ela é princesa do seu reino chamado Aspilha. Ela não tem aptidão para usar magia e naquele mundo todo sabe usar magia, então ela não consegue. Só que ela é uma reencarnada, ela tem memória de sua vida passada, bem vagamente, do futuro que a gente está vivendo, da tecnologia. Então, de tanto ela tentar, com essas memórias, essa princesa, ela decide fazer o que, gente? Ela decide fazer as histórias de magia com tecnologia, que eu acho sensacional. Eu acho que tem que ser bastante falado nessa obra. Então, ela é desprezada por todos, menos por seu pai, que é o que ama bastante ela, e por seu irmão, o Príncipe Erpino, né? Que é bastante... né? Vou não falar outra coisa que ele fez nessa obra. Então, ela tenta voar na varinha mágica, ela vai pegar pedras mágicas, inclusive ela tem um apelido de princesa caçadora de relíquias, porque ela não consegue usar magia, não consegue voar, mas ela consegue usar as facas que ela mesmo fez. Então, achei isso excepcional. Então, mesmo assim, ela não dá moral para ninguém. Ela vai pesquisar, ela é pesquisadora, ela é uma cientista, mas uma cientista da magia, junto com a tecnologia. E nesse meio tempo tem a Eupídia, que é uma menina excepcional, filha de um nobre, que, inclusive, era para se casar com o Príncipe Herdeiro, que é o irmão da Apídia, né? Aspídia, o nome dele é Al. E ele é muito, como se diz, pespicaz, muito asqueroso. Até que ele conhece uma outra menina lá e decide, então, largar, humilhar a Eupídia no meio de todo mundo, na festa que eles têm da escola, da academia. Então, a Aspídia, que é uma menina bastante inteligente, que está voando com a sua vassourinha mágica junto com as pedras mágicas, ela chega naquele exato momento, né, por acidente, e decide, então, pegar a Eupídia para trabalhar junto com ela, porque a Eupídia, ela tem aptidão para magia irregular, ela é muito boa na magia. Já a Aspídia, ela não sabe usar magia, mas ela tem o que? A memória de sua vida passada, então, ela vai usar o que? Vai usar o futuro, vai usar a tecnologia. Então, ela vai conversar com o pai dela, o rei, que demora muito para assimilar uma coisa para outra, às vezes ele não entende errado a situação das duas, depois ela explica bem que elas vão trabalhar para o bem do reino e para levantar o nome da Eupídia de novo, no topo, né, para se o nome quiser, querer casar com ela. E os créditos de toda a invenção que elas fizerem vai toda para a Eupídia, para você ver tanto que o coração do cientista é enorme, né, ela quer saber de saber, ela quer saber de inventar e não quer saber dos créditos. Bem, pois bem, o anime é um anime, não vou dizer que é um anime bom, um anime bom de você ver, porém, não sei se é o começo ainda, mas eu creio eu que eu quero bastante ver essa inovação da magia com a tecnologia. Como é que vai ser isso aí, como é que eles vão aprimorar isso aí? Eu estou curioso para saber o que vai dar, porque eu gosto de coisas novas, coisas inovadoras, coisas que vão trazer algo para a gente. Eu tenho certeza que se o anime explorar essas duas partes de tecnologia, nosso futuro com a magia, vai ser uma coisa muito boa, hein. Então, o anime eu darei uma nota 5, 6,5, tranquilo para ele, então o anime é muito bom, principalmente para o público mais jovem de ver. e vamos torcer para que essa parte, esse conteúdo da magia da tecnologia seja bastante abrangente, né, sobra, né. Gente, chega aqui o final do nosso vídeo, um beijo no coração de vocês, que vocês tenham excelente tchau, tarde, noite, manhã e tchau. Obrigado. Obrigado. Obrigado.